Galera, começando mais um vídeo aqui pro canal Invictus E no vídeo de hoje a gente traz aí o POTM Mendy foi eleito o POTM aí pela EA Sports E eles trouxeram uma carta exclusiva desse jogador Mas Bernardo, o que você tá fazendo aí nas suas vendas, nas suas listagens? Sim galera, além do POTM, a EA também trouxe hoje uma promoção rápida de primavera E sabe qual é o efeito disso? Sim, derrubar o mercado O mercado que estava muito alto agora deve cair bastante E é uma hora boa pra começar a investir coins Mas isso não é assunto para o momento Primeira coisa que eu vou falar pra vocês aí É já pedindo a você que deixe o like nesse vídeo Se inscreva no canal e ative as notificações Gente, a hora que eu vi lá a notícia do lançamento do Mendy como POTM A primeira coisa que eu vi no meu time secundário e fiz Foi vender, porque uma carta de goleiro lançada Quando ela... na verdade nem uma carta de goleiro, né gente? Uma carta de alguma posição que ela é lançada e que tem muita quantidade pipocando no mercado Ela faz as cartas daquela posição praticamente despencarem de preço E já estava baixando quando eu vim aqui correndo e botei pra vender No fim, galera, eu perdi mais ou menos um milhão de coins nesse jogador Mas pra nossa conta aqui secundária, gente Faz muita diferença esse dinheiro Tendo em vista que eu devo resgatar o Mendy Porque eu já tenho pontos do torneio passado E trazer para essa conta aqui Recadinhos importantes aí, galera Não saia do vídeo sem ir ao timer Que o timer tem todas as informações importantes Principalmente porque eu também vou falar da promoção rápida de primavera nesse vídeo, tá? Não é só sobre o POTM Outra informação, gente, é que no meu Twitter eu sempre coloco informações complementares aos vídeos E também na aba de comunidades Nos salves aí, turma Eu já peço a vocês que deem aquela força para os nossos parceiros aí do canal São comunidades e outros canais de YouTube voltados ao FIFA Mobile Estão todos os links na descrição São particularmente esses que vocês estão vendo na tela e mais alguns E é isso, galera Nos salves aí dos inscritos O primeiro salve aí vai para o Diogo Alves Diretamente de Portugal Sempre participando com a gente Um salve aí para o Mestre do FIFA Um salve para o Los Vitórios Souza Ripardo Um salve aí para o Enzo Underline 014 Um salve para o C4S Patrão FF Um salve para o Guizinho 07 Um salve para o canal Foot Drive Um salve para o Jardel Reich E um salve para o meu amigo Matheus Figueiredo Então vamos lá falar do nosso goleiro Eduard Mendy Que é o POTM do mês de março Nosso POTM do mês de março, gente Eduard Mendy é francês, mas atua pela seleção de Senegal Provavelmente tem familiares ou é filho de senegaleses Atualmente, gente, ele tem 29 anos Chegou ao Chelsea em setembro do ano passado Vindo do Rennes da França Quando se destacou no campeonato francês Pelo visto aí, gente, ele já é um goleiro bem experiente Na época aí, gente O goleiro de 1,97 e 86 quilos Foi contratado justamente porque o Chelsea passava Até então por uma fase muito de baixa com os goleiros Tendo em vista que o Peter Tchek teve grandes goleiros no Chelsea E por muitos anos a meta londrina ali Ficou com goleiros meia boca E até então eles haviam contratado o Kepa Que era o goleiro mais caro da história do futebol E não correspondeu às expectativas depositadas em cima dele Sendo que nem convocado para a seleção espanhola Atualmente ele é Aos poucos, Eduard Mendy foi ganhando espaço E chegou à titularidade ali com o técnico Thomas Tuchel Que é o atual técnico aí do Chelsea De acordo com o portal Transfers Market O goleiro está avaliado aí em 25 milhões de euros Gente, ele chegou ao título de POTM Após fazer um final de fevereiro e um início do mês de março ali Espetacular Sendo que ele manteve toda essa média durante o mês E foram 5 jogos sem sofrer gols Pelo campeonato inglês Ele ficou ali 3 jogos sem sofrer gols Inclusive um clássico contra o Liverpool E teve também a classificação para as quartas de final ali do Chelsea Na Liga dos Campeões Quando o time Londrina ali Superou o Atlético de Madrid E passou ali com 3x0 Sem tomar gols Teve também um jogo pela Copa da Inglaterra Quando ele também ficou sem tomar gols Vale lembrar gente Que no último fim de semana O Chelsea aí chegou a perder para o West Bromwich Por 5x2 Então praticamente os gols que o Mendy não havia tomado no mês inteiro De março Ele tomou apenas uma partida no mês de abril Mas a produtora do game EA Sports Já deixou bem claro na publicação Onde ela anunciou o goleiro Que o jogo não está contando Porque ele está no mês Que não é o que o goleiro se destacou Agora falando de estatística gente Em estatísticas Eu percebo aqui Só de olhar as principais características dele aí Qualidades Que ele com um boost de 8 aí De reflexo Ele é muito superior A maioria dos goleiros da Premier League Tá gente Eu não sei em game Mas eu posso garantir para vocês Que ele é superior aí Ao Pope Ele é superior aí também ao Pickford Ele é superior A todas as versões do Alisson até então Mas eu não sei se ele ganha aí Do Ederson né Porque o Ederson não está upado aí A um ger Que a gente tenha como aí Avaliar de maneira interessante Isso carece Da gente ir lá no Renders E dar uma olhada Nessas qualidades Tá gente Mas as características E qualidades dele Estão muito boas Tá Principalmente porque É um goleiro de 1,97m Gente Se ele fizer juiz A altura dele Vai ser um goleiro Muito bugado Tá gente Até porque Ele praticamente Tampa o gol Ele tem aí Elasticidade 117 Reflexo 118 Manejo 114 Posicionamento 108 Se você for pensar ali E comparar ali Com os demais goleiros ali Pensando ali No Pickford O Pickford eu acho que Tinha posicionamento 103 Mais ou menos Se eu não me engano Se for olhar o Ederson ali Eu não me lembro Eu acho que o Ederson Tinha coisa de posicionamento 97 No Gero 89 né Mas eu não sei Ele upado Se for comparar com o Pope Gente O Pope Nem se fala né Era bem fraquinho Tinha posicionamento 98 Se eu não me engano Pro Gero 92 Contando que ele tivesse Alguns upgrades ali Galera Tá uma carta espetacular Eu gostei muito tá Vai ser uma carta Que vai entrar nessa conta aqui Com certeza Porque eu já tenho Alguns pontos aí Que juntando com os pontos Independente do meu desempenho No torneio Vai dar 100 pontos Eu vou pegar essa carta Inteiramente grátis Logo Eu praticamente lucrei aí né Vendi o meu goleiro Ainda coloquei umas coisas no bolso E vou pegar um goleiro de graça Sobre o torneio gente Aquelas dicas de sempre Que muita gente Vem aqui nos comentários Perguntar Se você não tem muito tempo Pra ficar jogando torneio gente Ou tem mais de uma conta Jogue duelo de ataque tá Que por mais que seja Um pouco desbalanceado Você vai conseguir jogar As partidas por completo Um contra um É indicado Pra quem tá com mais tempo Pra jogar Ou quem joga em uma conta só E vai jogando as partidinhas aí Ao longo dos dias Ao todo gente Vencendo 26 partidas De 30 Que são aí As disponibilizadas Pelo torneio Você vai conseguir 100 tokens pro ATM 3 jogadores elite aí Das seleções da semana Do mês de março tá Conta em todas as seleções da semana E 1 milhão de moedas tá Entrando aqui nas recompensas de marco Gente Muita gente pergunta Bernardo eu não tô conseguindo Resgatar recompensa por recompensa Turma E iniciantes Você não vai resgatar Recompensa por recompensa Você vai apenas Resgatar de acordo Com a sua colocação final Por exemplo Se no final Das 30 partidas Você conseguiu 9 vitórias Você vai pegar A recompensa De acordo com 9 vitórias E é isso Beleza? Pontos que você ganhar Lá onde eu mostrei Gente Lá na sua colocação final Você vai gastar Aqui nesse pack Que só com 100 pontos Que é possível abrir Você vê que eu tô com 65 pontos Mas eu ainda Não joguei O torneio Tá gente Você com 100 pontos Consegue pegar O seu Mendy aí Falando dos packs Aqui dessa aba Agora De P.O.T.M Gente Nenhum desses packs Aqui vale a pena Tá gente Por mais que você fique Muito pertinho Ali de pegar O Eduardo Mendy A melhor coisa Que você pode fazer É juntar umas coins E pegar ele via Mercado Tá gente E pode talvez Ser uma carta Muito boa Pra gente investir Mas a gente Não vai falar disso Hoje Porque a gente Depende de ficar Acompanhando o mercado Pra ver como ele vai Se comportar Com essa quantidade De packs aí Que apareceram Hoje Falando em quantidade De packs Hoje a EA Surpreendeu a todos Nessa demora E a gente Não sabia porquê Mas talvez fosse Por causa disso aqui Por causa dessa promoção Relâmpago de primavera A EA Trouxe Várias abas aí Recheadas de ofertas Pra gente comprar Apesar disso Gente Primeira coisa Gente Tem essa aba aqui Que é grátis Tem aqui Que você ganha A cada 20 horas Qualquer item De primavera Que são moedas Impulsos E XP de treino Eu vou abrir aqui E vou resgatar aí Uma recompensazinha Meio que Um prêmio De consolação E Foi galera Eu vou ganhar aí XP Tá valendo De graça Até ônibus errado Eu pego De uma volta E volto Aí gente Eles disponibilizaram Várias promoções aqui Que tem Fragmentos de classificação Tem aí Coins Tem Impulsos de habilidade Tem XP Tem várias coisinhas Ao todo parece que são 22 ofertas Tá gente A princípio Eu não vejo uma que desponte Como algo interessante Tá Isso aqui é muito pra gringo Principalmente esses packs aqui No marco da promoção relâmpago Gente Você tem que comprar lá É Pontos né De primavera Pra poder ir desbloqueando Aqui aos poucos Né E o valor disso aqui A gente já sabe né Provavelmente Esse Van Der Sack Com 10 classificações Deve ser o valor De um gol quadrado Né gente Ou então De um gol bola Com certeza Tá Ele tem status aí Invejáveis Né gente Já vem com 10 classificações Mas a gente sabe Que é totalmente Fora da realidade Dos brasileiros Tem outra aba De promoção aqui Relâmpago Que é a que eu acho Que a princípio Vale mais a pena Pelo que eu tô entendendo Aqui gente Isso aqui é igual Aquela promoção rápida Tá Que veio lá no início Do jogo Você vê que tem ofertas Aqui Que são até bem interessantes Nessa primeira oferta Aqui gente Uma oferta De 2k e 500 De joia Tem vários jogadores Muito interessantes E que talvez valham a pena Apesar disso Vamos olhar aqui A probabilidade Um ger 90 mais É 5% De probabilidade Você tem 94% De tirar Uma carta E 85 menos O que que isso vai acontecer Gente Isso aqui vai derrubar O mercado Tá galera 85 mais Perdão Isso aqui vai derrubar O mercado Tá galera E provavelmente Vai ser um bom negócio Fazer investimento Nessas cartinhas aqui Eu vou dar uma olhada Se alguma dessas cartas Aqui serve Pra alguma Das nossas contas E trago pra vocês Em episódios Posteriores a esse Tá Avançando um pouquinho Aqui gente A gente tem esse pack Aqui de 6,250 Um pack aí Que te dá É Um ponto aí De ídolo de evento Né Que muita gente Vai conseguir pegar Um iconzinho De evento aí Né É Vamos ver aqui O que que pode vir aqui Como chance Né Tem aí 39% moeda 39% impulso de habilidade E 19% de XP Né Oferta aqui gente É uma oferta Bem bacana Tá gente Com um pontinho Se você abrir um pack Daquele de 6,250 Você já ganha direito A abrir um pacote Desse aqui Com icons de evento É uma ótima oportunidade Pra muita gente aí Que tá atrás De um icon de evento aí Conseguir uma cartinha aí Bem bacana Pro seu time Eu particularmente Gostei muito Dessas ofertas Tá gente Pela primeira vez Essas ofertas rápidas aqui Elas tão bem bacanas Tá gente Você tem aí Ao todo 8 opções De icon de evento Desde Litmanen Trezeguer Ferdinand Gattuso Blanc Que volta aí É A uma chance De muita gente Que não pegou Conseguir esse jogador Alan Schiller Luiz Figo E Christian Zanetti Gente Muito bom mesmo Deixem nos comentários O que que vocês acharam Disso aqui Porque eu particularmente Achei espetacular Vai ter um vídeo aí Abrindo packzinhos Desses aqui Pra gente ver O que que a gente Tira na sorte Tem esse pack aqui Também De 12 Doze Quinhentos Mas entre aquele pack Que você pode pegar Dois pontos de ídolo Lá É Por seis E duzentos e cinquenta É Abrindo dois Eu não abriria Um desse aqui De 12 milhões Doze De 12k de joias Porque Por mais que venha coin Gente Eu acho que vale Muito mais a pena O que vocês vão ver Aqui na frente Por exemplo Se você abrir Quatro packzinhos Daquele de seis Duzentos e cinquenta Dá pra você pegar Aí inteiramente grátis Um peter check Pro gol Galera Muita gente Vai conseguir pegar Aí Muita gente Que tá juntando As suas joias Aí Eu particularmente Tô pensando Aí seriamente Em botar Uma farpelazinha Pegar Aquele O passe estrela E comprar Ali Aquela oferta Lá do passe VIP Que dá Muitas joias Lá Pra poder Colocar aqui Gente Mas isso vai ficar Pra um vídeo Posterior Gente Isso aí Com certeza Vai ficar Pra um vídeo Depois E se você Abriu Algum pack Desse aqui E se deu bem Deixe nos comentários O que você tirou Aí Eu espero que você Tenha se dado Muito bem E tirado Uma cartinha Muito bacana Tá gente Pra galerinha Que a página Fute FIFA Mobile Brasil Que traz A tabela Atualizada Com goleiros De acordo Com estatísticas E experiência Dos próprios Players Com certeza Deve trazer Uma nova Tabela Com o lançamento De vários Jogadores Acessíveis E com certeza O Eduard Mendy Também vai ser Inclus Nos próximos Dias Fiquem de olho E o link Vai estar Na descrição Do vídeo Agora Pra falar De trade Aqui Gente Muita gente Sabe Que a gente Faz muita Trade Quando chega O torneio De jogador Do mês Só que Gente Infelizmente Ainda não Vai ser Entre esses dias Que eu vou trazer Trade Pelo menos Hoje e amanhã Do jogador Do mês Por que Gente Porque o mercado Ainda está reagindo Com essa quantidade De coisas Que aconteceram Nas últimas horas Logo Eu coloquei O filtro de geral 80 Coloquei 100 mil moedas Aqui como Filtro de grana E coloquei Seleção da semana E a princípio Gente Ainda não Está aparecendo Nada É sinal Que o evento Top transfer Ainda está Interferindo Diretamente No valor Das cartas Então Gente Fiquem ligados Que o evento Top transfer Vai acabar Na quinta Feira Aí vai ficar Muito bom De a gente Ir ao mercado E partir Para os nossos Investimentos Beleza Então é isso Galerinha A princípio É só Fiquem com Deus Eu volto a qualquer Momento Porque como Está acontecendo Muita coisa Vai ter vídeo A qualquer momento E é isso Galerinha Fiquem com Deus E até qualquer hora Tchau Tchau